Revolução Jesus de volta, o assunto é crise, saia dela ou melhor, aproveite ao máximo esse estado que você possa estar. E olha, a gente deixou a pergunta no ar, diante dessa crise de emprego, melhor, de desemprego que estamos vivendo, como encontrar oportunidades? Ambas são coaching, e coaching ajuda também a gente a encontrar possibilidades. Qual o segredo, nesse momento, a gente senta e chora, ou a gente se reinventa e dá bons sorrisos nesse momento? Eu tenho uma forma de pensar, que é justamente parecida com essa que você falou. A gente tem duas opções no momento de crise. A gente pode sentar e esperar ela passar, ou a gente pode erguer a cabeça e procurar opções, possibilidades, porque todas as pessoas estão passando por crise, e todas estão da mesma maneira. Então, é importante a gente rever isso, porque não fica aquela sensação que aquilo veio só para mim. Não, esse momento de crise é um momento social, é um momento que abrange todas as pessoas. Então, todas as pessoas estão passando, e todas as pessoas estão com dificuldades? Ou será que elas estão dando um jeito por aí? Esse jeitinho de procurar outra opção, de ter outras possibilidades, abrir outras portas. E é isso que a gente tem que fazer nesse momento, eu acredito. Porque é fácil sentar e esperar. E será quanto que a gente vai ter que esperar aí? Então, a gente tem que repensar sobre isso, né? Juliana, e aí? É interessante que os clientes que têm me procurado para fazer o processo de coaching, eu tinha uma linha de atendimento que era PJs, empresas. Hoje, as empresas, a maioria cortou o investimento em pessoas, né? Com esse momento, a primeira coisa que se corta. E o que passou a acontecer? Pessoas físicas, né? As pessoas procurando o programa, começou a aumentar essa procura pelo coaching, e com demandas variadas. Algumas empregadas que gostariam de manter o seu emprego, e aí melhorar competências, desenvolver competências para conseguir ficar no emprego, desenvolver projetos que pudessem trazer mais evidência ao trabalho dela. Encontrei pessoas que estavam desempregadas e estavam buscando oportunidades. E aí a gente sempre pergunta, o que você ainda não fez e que, se você fizesse, faria toda a diferença agora, nesse momento. Porque o que acontece é que, muitas vezes, as pessoas ficam num posicionamento de aguardar e de esperar. Aí você pergunta, ok, quais foram as ações que você já fez? Você mandou currículo para algum lugar, conversou com algumas pessoas? E aí a gente vê que também existem as crenças por trás disso. Uma pessoa que tem crença positiva, é uma crença que é fortalecedora, ela vai olhar as oportunidades de outra forma. Então, vamos supor, uma pessoa que gosta de pessoas. Quando ela vai a algum evento, por exemplo, ela vai nesse evento e está tendo um coffee e ela vai ver um grupo de pessoas. O que ela vai pensar? Uma pessoa positiva, nossa, que bacana, oportunidade, contato, vou trocar. Uma pessoa que tem uma crença do tipo, acho que as pessoas são falsas, ou ela tem uma autoestima baixa, eu não tenho nada a agregar. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se fechar e vai ficar no canto dela. Então, quebrar essas crenças. No coaching, a gente busca trabalhar essa quebra de crenças. A gente sempre parte do pressuposto que toda pessoa tem a competência para chegar onde ela quer. O que acontece é que ela pode estar carregada de crenças que estão deixando ela paralisada. Então, para as pessoas que estão em casa, você está paralisado? Você está sem ação nenhuma? O que você ainda não fez? Você já buscou agências de emprego? Você já conversou com outras pessoas? Você ofertou o seu currículo? Ou aproveitou oportunidades para mostrar a sua competência, o seu potencial? Muitas vezes nós não fazemos isso. Nós esperamos ou ficamos com crenças que não deixam aparecer aquilo que eu tenho de bom. E aí muitas oportunidades passam. Eu concordo muito com essa fala da Cláudia. A crise é geral. Nós estamos vivendo um momento que é geral. Existem pessoas que estão empregadas, outras que foram mandadas embora. Mas por que algumas pessoas continuam crescendo ainda com a crise? O que elas têm feito? Então, a pergunta é o que você ainda não fez e que se você fizesse, faria toda a diferença. E aí entra também até a questão vocacional. Às vezes, diante desse cenário de desemprego, você falou, houve um tempo da alta do coach com as empresas. Mas esse momento de crise, onde as empresas, primeiro, o que elas cortam é tudo aquilo que é humano. Vou ficar com o básico ali para manter a empresa. Mas você já encontrou a oportunidade que as pessoas estão buscando. Você fica, ah, só quero fazer para o coach, para a empresa. Então, você ia desistir? Você se reinventou e viu ali, né? Outras possibilidades. Uma oportunidade, sim. Mas aí eu pergunto, nessa hora, eu me agarro, sei lá, por exemplo, me formei em psicologia, eu só vou trabalhar como psicólogo. Só que o mercado, às vezes, não comporta. Estou exemplificando que a gente está na alta, né? Para a gente, na psicologia, esse momento de crise é muito bom. Porque, de fato, as pessoas estão repensando, elas querem se ver, querem descobrir competências e tudo mais. Mas, nessa hora, eu fico rígido? Não, eu vou porque eu fiz engenharia civil e não abro mão. Ou eu não posso dar aula de matemática? Posso abrir aqui na garagem de casa aulas particulares de química física? Nessa hora, é interessante essa flexibilidade diante até da questão vocacional se reinventar? É necessário, né? Diante dessa crise, é necessário a gente estar reinventando. Então, você vai escolher uma profissão, veja aquela profissão que tem vários leques, né? Que você pode fazer uma coisa, fazer outra. Por quê? Porque a dificuldade, ela já está aí. Se a gente não repensar como fazer diferente, a gente vai, infelizmente, fechando esse leque. A gente tem que abrir esse leque de opções. Essas opções. Então, se eu escolho, por exemplo, ser psicóloga, mas eu não... Psicologia, o que acontece? Ela vai te dar um leque de opções. Você não vai ficar só na psicologia clínica. Você pode fazer várias outras coisas. Então, na hora da escolha vocacional, a gente tem que procurar investigar, né? A gente tem que procurar entender esse processo. Porque esse processo também gera crise, né? Então, quando você vai escolher a sua profissão, gera crise. Por quê? A profissão é para o resto da vida. Você não vai escolher uma profissão que amanhã você pode mudar, né? Hoje a gente é psicólogo, amanhã a gente é advogado, depois amanhã é engenheiro. Não. É o momento que vai gerar crise, porque vai ser para o resto da vida. Então, é muito importante você estar consciente do que você está fazendo, né? Saber o que você está fazendo. Então, se você não está tendo condição de escolher, procure um profissional. Hoje tem vários profissionais aí. Tem um coach hoje vocacional que pode estar auxiliando também, um profissional psicólogo, né? Claro que o psicólogo é dentro da parte emocional. O coach, ele não pode estar trabalhando com essas questões. Mas, com certeza, ele vai estar orientando aí tudo que tiver, for preciso para a pessoa estar conseguindo lidar melhor. O que não pode é ela fechar os olhos, né? E insistir numa coisa que não dá. Aí vai ficar complicado. Queria agradecer vocês, né? Juliana, Cláudio, muito obrigado, né? A gente poder repensar também essa situação que hoje nós estamos vivendo. Gosto muito de um autor italiano, ele é, ao mesmo tempo, padre e psicólogo. Ele diz, crise é hora de Deus. No momento da crise, você também precisa entender a oportunidade de Deus que se esconde ali. Então, nada de ficar parado, lamentando. Não se permita ser invadido pelo negativo, mas se permita ser invadido por Deus, né? Até o próprio Jesus passou por seus momentos de crise, né? Então, muito obrigado, Cláudio, né, Juliana. Deus abençoe vocês. Eu é que agradeço o convite, viu? Eu que agradeço o convite também. Foi muito bom passar esse período com vocês. Valeu, Márcio. Obrigado, toda a banda aí. Eu que agradeço. E a gente encerra com uma música que foi feita num momento de crise? Foi feita num momento de crise, num balanço, num confronto, né? Da minha história, das escolhas que eu havia feito pra estar na canção nova, pra dedicar minha vida pra Deus, dos meus sonhos, né? De uma possibilidade que se apresentava que era a Eliette, né? Então, foi um momento, assim, onde veio a paixão também, né? De novo, uma coisa que eu não esperava viver tão cedo, logo que eu cheguei na comunidade. Então, eu fiz esse balanço geral da minha vida e nasceu essa canção, a canção Nada Me Falta. E é isso, a gente encerra com essa música. Mais uma vez, quero fazer o convite pra galera aí de Salvador. Estarei nesse final de semana, no sábado, no Celebra Salvador. Estarei apresentando o show ali, Padre Fábio de Melo, Tony Alisson, Rosa de Sarão. E que bom, tomara que estejamos juntos, né? Vivendo esse momento forte de fé. A gente se encontra semana que vem, aqui na Canção Nova. Nada Me Falta. Mas antes do Nada Me Falta, a gente preparou uma surpresa pra você, Adriano. Ah! É. A gente queria chamar aqui uma pessoa muito especial pra celebrar algo muito especial na sua vida também. Ah, meu Deus do céu. E a gente vai cantar um parabéns pra Adriano. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Jesus lá no céu Não se esqueça de ti E que no próximo ano Estejamos aqui Aê! Obrigado! Gente, minha esposa e minha filha Deu até um chutinho agora, ó. Obrigado. Obrigado. Nossa, quero agradecer, né? Os presentes da minha vida. Tudo bem que essa daqui Eu só vou abrir daqui a três meses, né? Espero que não precisa de abrir Que ela saia naturalmente mesmo Um bom parto normal. Obrigado. Te amo. Eu também te amo. Felizão e gostou. E o bolo pra vocês também Aí de casa. Valeu, Márcio. Beleza. A gente vai comer o bolo Isso é homenagem também Você que tá em casa, tá bom? Vamos lá, gente Quando se deixa tudo para Deus seguir Não se tem ideia de onde Ele vai nos levar A vida passa a ter o hoje só O amanhã dele depende Só nos resta confiar Estar aberto ao novo a cada dia E amar Amar os que Deus quer ao nosso lado E seguir Se Deus é o nosso tudo Nada de falta Ele nos ama e sustenta Nos dá força e alegria Nada me falta Deus sabe o que é bom pra mim Eu abro mão dos meus sonhos Pra Deus sonhar em mim Preciso me esvaziar Deus sempre cuida de mim Ele me ama demais Deus sabe do que preciso E eu sou tão feliz E eu sou tão feliz assim Que eu não posso mais voltar atrás Quando se deixa tudo para Deus seguir Não se tem ideia de onde Ele vai nos levar A vida passa a ter o hoje só O amanhã dele depende